Olá, pessoal, tudo bem? Jussara aqui. No vídeo de hoje, a gente vai ter uma aula sobre teoria musical, certo? A gente vai falar sobre notas musicais, sobre intervalos e sobre escalas, tá? A primeira escala que vocês precisam saber. Então, esse vídeo aqui é para quem não sabe nada sobre teoria musical. Então, se você está começando do absolutamente zero, essa aula aqui é para você, tá? Coraçãozinho para você aí. Então, é isso. A gente vai falar sobre notas musicais, sobre intervalos, sobre escalas. Ah, Jussara, por que você não vai usar o violão para essa aula? Porque esses conteúdos aqui eu aplico em quase todos os vídeos aqui do canal. Então, você que me acompanha, você sabe disso. Se você está chegando aqui de paraquedas, saiba disso. E comece a acompanhar os vídeos, tá? Porque está tudo aplicado. Tem os vídeos da série Iniciação ao Violão, do Henrique Pinto. Quando eu falo sobre melodias, solinhos famosos, esses conceitos estão lá. Vocês já ouviram falar sobre sustenido, sobre bemol. Então, aqui a gente vai colocar no papel para vocês visualizarem. No papel, para quê? Para quando vocês verem aí esse conteúdo na internet, vocês saberem. E a gente vai praticar. Eu vou passar exercícios em cada final de aula, tá? Eu vou ver como é que vocês vão reagir, se vocês vão gostar desse tipo de aula. Eu tenho quatro aulas preparadas e eu vou lançando aos pouquinhos para vocês. Então, ao final dessa aula vai ter uma chamada de ação aí. Eu vou colocar dois exercícios para vocês poderem praticar isso no papel, ok? Então, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e vamos embora para o vídeo. Bom, pessoal. Então, aqui, ó. Primeira coisita. Notas musicais. Quais são? Tem alunos, assim, que vêm para mim com violão e não sabem, tá? Então, por isso que eu falei que é bem do zero e eu sei o público, eu lido com isso há anos, tá? Eu sei com quem eu estou falando. Então, ó. Se você é um deles, você deu risada agora. Ré. Minha letra é feia, tá? Não vai melhorar. Fá, sol, lá e si. Quantas notas são? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete notas musicais. É isso que vocês têm que decorar. Mas, decorar nessa ordem aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. 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 Si, lá, só, fá, mi, ré, dó. 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 Fá, mi, ré, dó. Si, lá, só, fá, mi, ré, dó. Si, lá, só, fá, mi, ré, dó. Si, lá, só, fá, mi, ré, dó. Fala no banho. Fala indo para o trabalho. Fala no ônibus, né? Indo pro trabalho, no carro, a pé, indo pra faculdade, se laço a família é dó, se laço a família é dó, por quê? Isso aqui é uma escala, tá? Já adianto pra vocês. E as escalas, elas têm um loop infinito. O que é loop? É quando você fica repetindo uma coisa, horas a fio infinitamente, como eu fiz aqui, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, porque aqui depois ela tem um dó. Essa escala aqui, ela continua aqui e continua aqui até, né? Saiu aqui do enquadramento da câmera. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, e continua, tá, pessoal? Aqui, mesma coisa, o que vem antes do dó? O si, o que vem antes do si? O lá, o que vem antes do lá? O sol, o que vem antes do sol? O fá, tá? O mi, e o ré, e o dó, entendeu? Então, assim, isso aqui existe, tá? É uma realidade, mas é simbólico, porque ela se repete, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, si, lá, sol, fa, mi, ré, dó, 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 e vai lá pra trás, tá? Então, você tem que decorar tanto nessa ordem quanto nessa ordem as sete notas. Importantíssimo isso, tá? Esse aqui, já adianto que é um dos exercícios dessa aula, você decorar as sete notas a sua ordem de frente, né? De trás pra frente, de frente pra trás, como vocês quiserem chamar, mas nessa ordem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ok? Então, o que é cifra, tá? Vamos falar aqui sobre cifra. Cifra, né? Galera que acessa o Cifra Club, outro site de cifra, né? Outro site de cifra, difícil falar isso. É uma representação das notas musicais, tá? Então, cifra é uma representação das notas musicais. Notas musicais. E por conta disso, também de acordes, tá? Que vocês já ouviram falar, a gente fala aqui quase toda aula no canal. Então, ela é responsável por essas duas coisas, não somente acordes, tá? Cifra não é... tem a ver só com acordes, tem a ver com notas musicais também. Então, uma representação, né? Ela representa as notas musicais e os acordes, ok? Quais são essas letras, né? São letras que representam as notas musicais. Ela vem do A até o G de gavião, de gavião. Então, ó, A, B, C, D, E, F e G. Então, A do avião até o G do gato. Por que que eu prefiro esse caminho ao invés do Dó? É, porque eu acho mais fácil, tá? Então, ó, o A representa a nota Lá. O que que vem depois do Lá? Lembra? Fez o exercício? Não, né? Tá assistindo o vídeo? Então, ó, vou escrever aqui a nossa colinha. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Então, depois do Lá, que nota vem? Si. Então, o B representa a nota Si. O que que vem depois do Si? Lembra? Loop infinito. O que que vai vir aqui? O Dó. Depois do Dó, vem o Ré. Então, a letra D é representada, quer dizer, o Ré é representado pela letra D. Depois a gente tem o Mi, que o E que representa ele. Depois o Fá e depois o Sol. Pessoal, ó, é o seguinte. Países de língua latina. Isso aqui ninguém fala no YouTube, hein? Países de língua latina, incluindo nós, BR, né? Que utiliza essa nomenclatura aqui. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Países de língua anglo-saxã, Alemanha, Estados Unidos, né? Que eles utilizam essa representação aqui de cifras, tá? Então, se você ver um americano falar sobre notas musicais, ele vai falar, ele não vai falar o Ré, né? D, I, F, D. Quando ele fala D, ele está se referindo a nota Sol ou acorde de Sol maior, que a gente vai ver mais pra frente, tá? Mas tem a ver com isso, tá? Então, por isso que aqui no Brasil, entre aspas, é diferente lá dos states, do Zewa, certo? Entendido isso? Então, segundo exercício aí, vocês vão decorar. No mínimo, o quê? Que o A representa a nota Lá. Por quê? Depois você vai calculando, né? Vai calculando, só tá aqui bem paulista aqui, vai calculando. Por exemplo, eu quero saber o Fá, que nota que é? Então, se eu decorei o Lá, eu venho calculando. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, eu sei que o Fá é o F. Se eu decorei aqui, vem calculando, vem contando, né? Lá, Si, Dó, Ré. Sei que o Ré é a letra D. Tá? Então, o segundo ponto aqui, o segundo exercício, é vocês decorarem essa relação aqui de letra e nota musical. Letra e nota musical. Letra e nota musical. Bom, agora a gente vai falar sobre acidentes... ...musicais. Isso aqui é a ordem que eu sempre utilizei na vida pros meus alunos, tá? Que é o jeito mais fácil que eu acho de entender, é o conteúdo nessa ordem. Tem várias maneiras de passar esse conteúdo, mas eu acho que esse é um passo a passo que é mais fácil de assimilar, tá? Acidentes musicais tem lá nas aulas do Henrique, nas aulas de Solinhos Famosos, já falei aqui, tá? Então, a gente vai se ater a dois bemol e sustenido, com N de navio, não M de maca, tá? B minúsculo pro bemol, quase um jogo da velha, tá? As diagonais aqui pra cima, para o sustenido, certo? Então, qual que é a moral disso? Já falei aqui no canal, tá? O bemol, você pensa pra trás e o sustenido para frente. Quem assiste as aulas lá do Henrique já se ligou, né? E aí, como é que se pensa o bemol e o sustenido? Então, por exemplo, eu tenho um lá, né? Aqui lembra, né? Pra trás, pra frente. O lá, lá no violão, vamos pegar o da corda 1, casa 5. Vou uma casa pra frente. Então, eu vou pra casa 6, sustenido. Uma casa pra trás, lá bemol, casa 4. Tá? Então, isso aqui eu tô na corda 1, tá? Corda 1, casa 5. Aqui eu tô na casa 6. E aqui eu tô na casa 4. Então, por isso que é, vai uma casa pra frente, pro sustenido. Então, ela tá lá. Vai uma casa pra trás, com bemol, tá? Como que fica a cifra disso? Lá sustenido ou I, lá bemol, não é? Ou I, lá bemol, tá? Então, no papel, fica assim, certo? No violão, vocês já sabem como que faz, ok? Então, agora a gente vai fazer a nossa primeira escala. O nome dela é escala cromática. A escala cromática é uma escala de semitons. E a gente vai entender. Como que faz? Por que, né? Tem esse nome. Como que calcula, faz os cálculos. Música, teoria de música é isso, né? Muito cálculo. Então, vamos fazer aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Lembra que repete? Eu vou colocar aqui, pra quem ainda não estiver entendendo muito bem. Esse processo aqui é meio complicado para o iniciante do zero entender, tá? Levo algumas aulas. Eu sei como é que é. Sei bem como é que é. Vou olhar pra cá. Pronto. Aí. Coube todo mundo. Coube todo mundo. Então, ó. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré. Tô pensando aqui para frente. Vamos fazer só sustenidos. Mi, fá? Não tem. Vamos saber já por quê. Fá sustenido. Só sustenido. Lá sustenido. Se o dó, não tem também. Aqui vai ter? Vai. Por quê? Que é igual. Ré sustenido. Mi não tem. Entre o fá. Lá sustenido. Mesma coisa. Só pus aqui para exemplificar mais, né? Enfim. Vai que alguém tem dificuldade aí. Bemol. A gente sempre vai pensar para trás. Então, aqui, ó. Eu não posso escrever dó bemol aqui. A gente tem que pensar para trás. Então, se a gente está pensando para trás, anota a referência, anota a da frente. Meu Deus, que difícil. Não, não é. Então, ó. Ré bemol. Mi bemol. Aqui, para o sustenido eu deixei em branco. Vou deixar aqui também. Sol. Bemol. Lá. Bemol. Deixe aqui também. Mesma coisa. Ré bemol. Mi bemol. Deixe em branco. Sol bemol. Lá bemol. Si bemol. Deixe em branco. Ok? Então, vocês perceberam aí que eu deixei entre o mi e o fá. E entre o si e o dó. O que que acontece? Entre cada espaço desse aqui. Dó, dó sustenido. Dó sustenido, ré. Ré, ré sustenido. Mi. Ré sustenido, mi. Mi e fá. Fá, fá sustenido. Sol, sol sustenido. Sol sustenido. Sol sustenido, lá. Lá, lá sustenido. Tô cansada, hein? Meu Deus. Lá sustenido, si. Si, dó. Essas curvinhas aqui que eu fiz pra todo mundo. Quase todo mundo. Não fiz porque eu não fiz. Mas quase todo mundo, ó. Todo mundo, curvinha. Dó, ré. Aqui, ó. Não, aqui não. Eita, errei. Então, ó. Dó, ré bemol. Ré bemol, ré. Todo mundo aqui, ó. Tchanam. Isso aqui são semitons, tá, pessoal? Aqui não, né? Esquece. Risquei demais. Mas, ó. Dó, ré bemol, ré bemol, ré. Ré bemol, mi bemol. Mi bemol, mi. Mi, fá. Então, aqui também é semitom. Semitom, o que é na música? É o intervalo. É o intervalo, tá? É como se fosse uma unidade de medida. E realmente é. Por quê? Porque, ó. Você pega ali o dó na corda 2, na casa 1. O dó sustenido, ele tá na mesma corda, corda 2, na casa 2. O ré está na mesma corda 2, na casa 3, casa 4. Tudo na mesma corda, tá? Casa 5, casa 6. Então, ó. Todos esses semitons aqui que eu falei, né? Eles são um intervalo. E eles têm o mesmo intervalo. Que é, se você pensar no violão, é entre uma casa, tá? O mi tá na casa 5, na corda 2. O fá tá na casa 6. Então, é o intervalo de uma casa. Uma casa depois. 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 Tá? Pega a mesma corda ali e vem caminhando casa a casa. Você tem os semitons, tá? Esse semitom é o menor no sistema temperado, tá? Pra vir algum chato aqui que já sabe a música no sistema temperado. É o menor espaço entre duas notas. No piano, pessoal. Se você coloca o dó, o dó sustenido vai ser uma tecla preta. É na tecla seguinte, tá? Então, no violão, na casa seguinte. No teclado, é na tecla seguinte, tá? Mesma coisa vale aqui pros bemóis, tá? É tudo separa uma casa, os semitons. Então, a escala cromática, ela é feita de semitons. Então, semitons aqui, intervalo, é de uma casa entre essas notas, tá? Entre essas notas. Certo? Então, tá aí. A gente fez aqui a nossa escala cromática, tá? Dó, dó sustenido, ré sustenido. Fez sustenidos? Vem colocando os bemóis. Então, é importante que vocês façam essas notas aqui naturais, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Vem encaixando os sustenidos, tá? E depois vem encaixando os bemóis. Lembrando que entre o mi e o fá, a gente já tem um semitom. E o si e o dó, a gente também tem um semitom. Então, pra fechar, aqui a nossa aula, a gente falou sobre semitom. Que é o menor espaço entre duas notas, tá? Menor espaço... Entre... Duas notas. E agora, o que que é o tom? Você tem dois semitons. É aqui que é a brincadeira semitons, tá? Escrevi errado aqui. Com N de navio. E aí, ficou ruim, né? Semi... Tem problemas com escrita. Semitons, tá? Então, são dois semitons. Vamos fazer aqui de novo? Por exemplo. Dó... Dó sustenido. Ré... Ré sustenido. Mi... Fá. Fá sustenido. Sol... Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si... E dó. Ok? Então... Semitom. Semitom, 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 semitom. Semitom. Se o semitom é o menor espaço aqui, como é que eu faço o tom? Que é dois semitons. Então, ó, um semitom, dois semitons. Então, do dó pro ré, eu tenho um tom inteiro, tá? As siglas, né, utilizadas na harmonia popular do tom e semitom é a primeira letra. Então, o semitom é o S e do tom é o T, tá? Então, aqui, ó, um semitom, ré restenido, dois semitons, restenido, mi. Então, eu tenho um tom inteiro. O mi do fá, eu falei que é um semitom. Semitom, tá? Fá, fastenido, um semitom. Fastenido, sol, um semitom também. Então, tem um tom aqui, peguei dois semitons. Um, dois, dois semitons. Um, dois, dois semitons que dá o tom. Então, si e o dó, semitom de novo, tá? Muito comum na harmonia popular a gente fechar aqui, ó. Tá? Isso aqui a gente vai usar na próxima aula. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Vocês vão entender. Exercícios. Primeiro, decorar as notas musicais. Lembra? Loop infinito. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Faz um rap, né? Depois, o que vocês vão fazer, amiguinhos e amiguinhas? Escrever. Decorar as cifras, tá? Do A, do avião, até o G. Do gato. Ou do gavião. Ou da galinha. Decorar as cifras, tá? Terceiro exercício. Fazer a escala cromática. Isso é muito pessoal, tá? Eu gosto, né? Exercícios. Tem acento aqui. Eu gosto de fazer a teoria sempre muito no papel. Por quê? Porque você se força a imaginar o instrumento que você toca, né? Então, como eu falei sobre dó, dó sustenido. Ah, onde que tem um dó no violão? Ah, tem na corda 2, na casa 1. Mas também tem um dó na corda 3, na casa 5. Então, você começa a visualizar o seu instrumento. Quando você sabe o seu instrumento, na sua cabeça, você tem um domínio maior dele, tá? Mas, isso é muito pessoal. Vocês são iniciantes, né? Cada um tem a sua caminhada. Se você achar mais fácil, tá com o violão em mãos, pra visualizar essa questão dos tons, semitons. Tudo que te ajudar, faça. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Essa é a nossa aula 01. Aqui é um hashtag, não é um sustenido. Brincadeiras à parte, essa é a nossa aula 01. Se vocês gostarem, semana que vem eu tô aqui com a aula 2. Podemos falar de escalas maiores, tá? Construir escalas maiores. Olha que legal. E já fazer algumas escalas aí. Construindo escalas maiores, de Sol, Ré, Lá, Fá. Vamos entender essa questão. Sustenidos e bemóis. Círculo de quintas, círculo de quartas, que é o nosso beabá aí da harmonia popular. Se você chegou até aqui, convido você a assistir o vídeo da tela final. Um abraço, até o próximo vídeo.